O que você fez não tem perdão, Laurinha. Fazia a Adriana passar por tudo o que passou. Por que você fez isso comigo, Laurinha? Por quê? Por que você me odeia tanto? Ela não odeia só você, Adriana. Odeia nós dois. Do que vocês estão falando? Doutor Marcelo Ramos me procurou no escritório e me contou toda a verdade sobre a farsa que você e ele armaram pra que Rafael e Anaíde não ficassem juntos. A verdade é que Rafael também não é filho do meu pai. Quem não disse a verdade foi ele. Aquele ordinário. Ele foi sincero. Muito sincero. Mais do que isso. Ele estava se sentindo péssimo. Com complexo de culpa. Com mil problemas na cabeça. Graças a Deus ele é o homem que mantém o seu juramento profissional. E você? Que espécie de mulher você é? Fala, Laurinha. A gente só está querendo saber que tipo de mulher você é. Fala! Mas eu não acredito. Eu não acredito que vocês tenham vindo aqui pra me questionar. Vê-lo sim, Laurinha. O que você fez? Suma daqui! Ninguém vai sair daqui não. Você nos deve uma explicação. Eu não devo explicação a ninguém. Por que você fez isso comigo, Laurinha? Eu não devo dizer nada. Fora daqui todos vocês. Mandou a Laí de tirar um filho meu da barriga? Você é pior do que uma assassina, mãe. Não me chama de mãe. E não é mesmo. Você é uma mentirosa, uma fingida. Imagina se mãe é assim como você. Que só quer o mal da gente. Cala essa boca, Rafael. Eu nunca dei permissão a você de me tratar dessa maneira. Muito menos você. O irresponsável. Que está sempre envolvido com a marginália. Que sempre me deu os piores desgostos. Quem é você pra me falar nesse tom? Hã? Você. Você que sempre esteve envolvido com negras empregadinhas. Você foi longe demais por causa desse preconceito. Eu sou Laura Albuquerque Figueroa. Eu estou acima de preconceitos e de juízos. Eu tenho o direito de pensar o que quiser. Essa gente é a baixa, vulgar, veia, vitida. Que é isso, Laurinha? Exatamente. Igual essas duas criaturas que eu... Eu tive a felicidade de parir. Laurinha! Duas criaturas. Baixas. Pugares. Vocês têm o sangue do vado nas veias. Não o meu. Eu sou madrana. Eu sou uma mulher de sociedade. Eu sou uma senhora respeitável. Eu não tenho nada a ver com vocês, com esse tipo de vocês. Você tá louca? Completamente louca? Não é marginal. Você vai ter internado numa clínica. Você veste como um mendigo. Sempre com esse homem, né? Essas botas imundas. A outra? Coitada. É uma bailarina ridícula, desengonçada, sem talento nenhum. Não fala assim de mim, Laurinha. Ridícula, Adriana. Chega, Laurinha. E eu me preocupando. É. Me sacrifiquei em dar jantares pra ver se arrumava um casamento pra ela com o Muniz de Sousa. Mas... Mas que idiota que eu fui. A filha de um bubomaker. Tendo a maior oportunidade da vida em se tornar uma grande dama. Mas você não nega a origem. Não, Adriana. Você quer que me continuasse em cima do palco, né? Se exibindo. Baixo, vulgar, barata. Se mostrando como uma prostituta. Chega, Laurinha. Deixa, Edu. Escuta aqui. Eu gosto muito do que eu faço, ouviu bem? Você é ridícula, Adriana. Ai, como você é ridícula. Você nunca teve talento nenhum. Você vai acabar velho. Num asilo de artistas pobres. Para com isso! Por que você está fazendo isso com eles? São seus filhos, sua cria! Não quero esses filhos. Eu não quero esses filhos. Eles não têm... Eles não têm nada a ver comigo. Nada! Que continuem vivendo na sarjeta. Porque eles são iguais ao pai deles. Eu... Eu sou completamente diferente. Edu, você tem razão. Você enlouqueceu, Laurinha. Não, eu não enlouqueci. Eu estou tendo a coragem de dizer aquilo que eu sempre escondi. Vocês dois... São a pior parte de mim. E eu tenho vergonha de vocês. Eu tenho vergonha. Ai, como eu tenho vergonha. Como eu tenho vergonha de vocês. Você não pode estar sendo sincera, Laurinha. Estou, sim! Eu nunca fui tão sincera em toda a minha vida. Vamos embora daqui. E você, hein, Edu? Você. É. E você, Edu? Ah, mas você foi a maior recepção da minha vida. Edu, o gentil, o educado, o maravilhoso Eduardo, o Guarque Figueroa. Também prefere o escoto, o lixo, as sucateiras. Mas você sai melhor do que eles. Você finge melhor. Tem uma camadinha de verniz por cima. Mas por baixo, tem os mesmos instintos. Você é vulgar como as mulheres de quem você gosta. Vamos embora daqui. Meu Deus. Ela está completamente louca. Coitada dela. Não, Adriana. Ela sempre foi louca. E bandida. Mãe. 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 Gratas. Que maldita Eu amei a todos 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 Não acredito Jonas Ela teve a coragem de falar tudo isso Para os filhos Mas coitada da Laurinha Deve estar realmente perdendo o juízo Como um escorpião Que dentro de um círculo De fogo Continua dando ferroada Ouvi tudo